Boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à segunda live Robôs Investidores, hoje aqui do Brasil, falando aqui de Floripa, vou estar aqui pelas próximas duas semanas, então provavelmente live dois e três vão ser gravadas aqui do Brasil, tá um pouquinho escuro aqui, tá, mas tá legal, vamos que vamos, boa noite para todo mundo, por favor, pessoal, se vocês puderem só dar um 10 para mim no chat, vocês podem clicar em chat aí no Zoom e derem um 10 para mim se a imagem tiver tudo ok para vocês, só para a gente começar aqui, pegar o 10, 10, 10, bacana, então nessa live de hoje, na live número 1, eu falei sobre a base para se operar com robôs no mercado, a gente falou sobre ter um sistema com expectativa matemática positiva, sobre manejo de risco, ter risco de ruína zero, e sobre como montar um portfólio, dei alguns exemplos reais, né, nessa série de lives Robôs Investidores, a gente vai fazendo aproximadamente uma live por semana, onde eu mostro, compartilho com você, não só todo o meu conhecimento ao longo de mais de 10 anos, investindo no mercado aproximadamente, agora deu 10, 11 anos também, comecei em 2008 com robôs, então 11 anos nesse momento que eu estou fazendo essa live, não só compartilho meu conhecimento teórico, né, tudo que eu estudei e aprendi, mais principalmente a prática, e compartilho os resultados, vou compartilhando a minha jornada em tempo real com você, né. Então, na primeira live, como eu falei, a gente fez esse overview de como funcionam os robôs, dei alguma ideia, falei dos principais critérios, hoje a gente vai falar sobre como funcionam os robôs, um pouco mais em detalhes, como desenvolver um robô, mas não no sentido de que eu não estou aqui para ensinar vocês a partir do zero e desenvolver robôs vocês mesmos, vou ensinar vocês a utilizar robôs para investir com sucesso no mercado financeiro, tá. Eu acho que esse tem que ser o principal objetivo, porque com pouco tempo, pouco acompanhamento, você pode investir de maneira muito mais sofisticada, muito mais lucrativa do que com a maioria dos investimentos que você vê aí fora, né, então é realmente, como vocês puderam ver em alguns resultados, já que mostrei na última live, o potencial é realmente muito grande, é uma coisa real, né, e é muito mais simples você pegar robôs testados e comprovados e utilizar, do que o processo de desenvolvimento envolve programação, envolve, você tem que ter um conhecimento, muito conhecimento, muito conhecimento, muita experiência, é algo extremamente difícil. E eu acho que é muito mais viável você simplesmente usar robôs prontos, né, então, mas para isso você tem que entender, pelo menos, como eles funcionam, como eles foram desenvolvidos, todas as nuances por trás disso aí. E é isso que eu vou não só ensinar, como compartilhar com vocês nessas lives, né. Então, se você não viu a live número 1, depois na gravação eu vou deixar aqui abaixo o link da primeira live, né, e aí vocês vão, é importante pelo menos as primeiras lives, assistir a sequência, entender tudo, depois a gente vai fazendo acompanhamento semana a semana, o mercado, das operações, o desempenho dos robôs e tudo mais, né. Então, vamos lá para os slides, eu vou compartilhar a tela aqui com você, e então a gente vai compartilhando a tela, vocês vão poder, vou mostrar alguns slides, vou explicar direitinho como é que funciona essa questão de robôs. Deixa eu botar aqui na tela cheia. Vamos lá. Então, como funcionam os robôs e como avaliar o seu desempenho. Então, um robô, como eu falei na última aula, um Expert Advisor, a gente usa muito essa linguagem EA, Expert Advisor, como é chamado o robô, plataforma MetaTrader, que é a plataforma que a gente utiliza, nada mais é do que um software que possui, codificado, uma estratégia, que o PED executa ordens automaticamente no mercado, através de uma plataforma como a MetaTrader, né, 4 ou 5. As ideias e metodologias aqui compartilhadas também podem ser utilizadas por traders manuais, mas eu já vou falar aqui das vantagens do trading sistemático também, outra forma de falar, o automatizado, é tudo a mesma coisa. Quando você tem regras e simplesmente opera baseado nessas regras, preferencialmente de forma automática com o robô. Então, considerações sobre usar robôs ao invés de operar de forma discricionária. O que é operar de forma discricionária? Você vai lá, analisa o gráfico, olha, analisa o mercado, entra, sai. Isso tem se popularizado muito recentemente, e claro que é possível ganhar dinheiro com isso, tem muitos cases de sucesso ao redor do mundo, no Brasil também, mas a verdade é que é muito, muito mais difícil. A quantidade de sucesso é muito pequena, porque é extremamente difícil emocionalmente operar no mercado. Então, esse é o fator número um para você operar com o robô. Quando você opera com o robô, você tem inúmeras vezes mais chances de ter sucesso no mercado. Isso é estatístico, isso não é uma coisa, é uma questão de opinião. Outra coisa importante é que você tem como testar uma estratégia e saber se realmente ela tem edge. Esse é outro termo importante que eu quero que você entenda. A gente vai usar muito ele daqui para frente. O que é edge? edge, uma tradução a pedra letra seria algo como vantagem, ou seja, qual que é a vantagem que você tem para operar no mercado com uma estratégia? Você tem que ter uma vantagem. Operar de forma sistemática nada mais é do que operar um padrão de mercado que se repete constantemente. E aí você operando esse mercado, você tem uma vantagem, uma expectativa matemática positiva, e aí você operando sempre, toda vez que aquela oportunidade aparece, você mais ganha do que perde, você tem um bom resultado, uma boa rentabilidade. Quando a regra é objetiva, ou seja, quando isso, isso e isso acontece, você entra, o robô entra comprado ou entra vendido, você consegue mensurar, você consegue testar, você consegue validar isso. A maioria das pessoas que operam manualmente o mercado, muitas vezes, muita gente, iniciante, opera uma estratégia que não sabe nem se tem edge. Isso você tem como mensurar muito melhor nos robôs. Você consegue validar a melhor maneira de usar a estratégia em cada ativo, que você consegue testar isso. Um índice de um país tem nuances, opera de forma, tem padrões diferentes, tem diferença de um país para outro. Uma moeda tem diferença de uma moeda para outra, uma ação tem diferença de uma ação para outra, setores diferentes, por exemplo. Então, você consegue adaptar a estratégia para cada ativo. E eu considero, então, o trading quantitativo o melhor caminho para testar e operar estratégias de fato lucrativas para a maior parte dos investidores. É uma série de vantagens muito grandes em termos de estratégias. Outra vantagem, você consegue operar múltiplos ativos diferentes, múltiplos mercados ao mesmo tempo, 24 horas por dia. Isso não seria possível, humanamente possível, uma pessoa sozinha fazer isso. Então, são muito grandes as vantagens e são muito poucas as desvantagens. Porque, basicamente, as desvantagens são... Existem algumas leituras de mercado que você consegue analisar olhando o gráfico ou interpretando notícias. Você consegue fazer uma interpretação que o robô não consegue. Ele só foi programado para seguir determinada estratégia. Porém, como é muito difícil psicologicamente operar o mercado, normalmente você acaba tendo viés, você acaba distorcendo as coisas. Ou seja, para quem tem um equilíbrio emocional ótimo, uma alta performance muito grande, pode usar isso como uma vantagem no trading discricionário, ou no trading manual. Mas, como eu falei, é uma quantidade ínfima de pessoas que conseguem ter esse controle e conseguem ter o resultado de fato. Mas, de certa forma, seria uma vantagem que a pessoa operando de forma discricionária tem. Considerações sobre desenvolvimento de asco, como eu falei, é um processo árduo e trabalhoso que envolve muito conhecimento técnico, programação de testes de mercado, software, base de dados. É muita coisa, tá? É preciso acumular bastante experiência, bastante conhecimento. Eu faço isso há bastante tempo. Eu fiz consultoria com vários, alguns dos melhores traders, gestores do mundo. Eu tenho equipe de desenvolvedor, equipe de trader. É tudo isso, né? E é difícil, é possível, mas é muito difícil. Então, como eu falei antes, é muito melhor você usar algo pronto. Mesmo com toda essa estrutura, com tudo isso, a gente acaba ainda usando também, além dos nossos EAS, os nossos robôs, robôs EAS desenvolvidos por outros também, porque a gente não tem condições de sozinho desenvolver trocentos robôs. Por exemplo, se você pegar o Renascense, que é, se não me engano, o segundo maior fundo do mundo, EdFund do mundo, opera totalmente de forma quantitativa, eles operam, acho que, múltiplas, centenas e centenas de estratégias ao mesmo tempo. Eles têm uma equipe, não sei se são 400 PHDs, ou alguma coisa assim. É uma equipe muito, muito grande para você ter múltiplos robôs. Como a gente não tem essa estrutura toda, a gente não consegue explorar todos os EDS que tem no mercado, todos os mercados, mercado de bolsa, de fórex, de comodity. Seria trabalho eterno, né? Então, a gente não consegue acompanhar tudo isso, fazer todos os robôs possíveis. Então, é por isso que a gente também utiliza robôs de terceiros, porque se alguém foi lá e desenvolveu, funciona. E eu não tenho condições de ir sozinho com a minha equipe, uma equipe pequena, fazer igual o Renascense, com 400 pessoas ou mais, sei lá, trabalhando para achar todos os EDS do mercado, operar todos os mercados, de todas as formas, vários time frames. Eu acho que é muito válido usar robôs prontos, desenvolvidos por outras pessoas. No meu caso, no caso de vocês, vocês podem usar, eventualmente, os robôs que eu desenvolvo, os robôs que eu desenvolvem. Vocês têm múltiplas opções, né? Mas vamos, então, para o passo a passo do desenvolvimento. Lembrando, mais uma vez, que a ideia não é que você aprenda a desenvolver o seu próprio robô. Eu não vou tão a fundo nesse ponto, porque não é o propósito, e sim você entender como funcionam os robôs. Porque você entendendo como funcionam os robôs, quando você vai usar um robô pronto, você tem muito mais noção do que está acontecendo. E essa noção, esse entendimento é muito importante. Você pode até operar um robô, você não sabe o setup exato, ou seja, ele é black box. Alguém te vende o robô e fala, esse aqui é um robô seguidor de tendências, esse aqui é um robô que opera a regressão à média, esse aqui é um scalper. Beleza, você pode não saber o setup exato, o critério exato de compra, de venda, mas você tem que entender a lógica por trás, porque senão você não vai ter confiança suficiente para rodar o robô. nenhum robô ganha todo dia sem parar, então vai ter momentos de perda, você vai ter que saber analisar isso para saber se compensa continuar utilizando o robô para ver se é algo atípico ou não. E também, claro, e mais até importante do que isso, você precisa saber se um robô é válido de colocar na sua conta ou não, ou seja, se ele não arrisca demais. Uma das coisas mais comuns que eu vejo é as pessoas que vão começar a investir com robôs procuram robôs aí para a internet, muitas vezes até gratuitos, e os robôs apresentam muito risco, ou fazem martingale, que é quando, por exemplo, o seu mercado vai caindo, você vai dobrando, abrindo posições com o dobro da ordem, principalmente no mercado de fórex, tem bastante alavancagem. Por exemplo, tipo cassino, cai e você compra um lote, cai mais, você compra dois, cai mais, você compra quatro, você compra oito, esperando a reversão, só que se o mercado for reto muito tempo, acaba a sua margem zero, a sua conta. Muitas ordens, muitos EAS que não tem stop loss, não tem manejo de risco, lembra da primeira aula, tem que ter expectativa, uma temática positiva, manejo de risco, e ter um portfólio. Então, um robô que não tem stop, ele ganha durante três, quatro meses, sem parar, porque o mercado acaba voltando, e até que uma hora o mercado cai, não volta, ou sobe, não volta, e aí você perde tudo. Então, e aí muita gente acaba ficando na cabeça que o robô não funciona, nada poderia ser mais longe da verdade, hoje os melhores, os melhores fundos do mundo são totalmente quantitativos, totalmente com o robô da Renascença, o melhor fundo do mundo, os do Jim Simmons, o Ray Dalio, da Bridgewater, tem, acredito que o segundo, terceiro melhor fundo de investimento do mundo, o All Weather Portfólio, o, por Alpha, se eu não me engano, então, ou seja, os melhores fundos do mundo hoje, com 20, 30 anos de histórico, operam com robôs, né, então, não é discutível, simplesmente, se o robô funciona ou não, é claro que eu, que eu já mostro aqui também, os nossos resultados, tem robôs aqui que a gente utiliza cinco anos, né, como o Diamond, por exemplo, já mostrei em alguns vídeos, para quem acompanha, então, a gente vai acompanhar aqui também, então, ou seja, isso não é discutível, né, muita gente acaba, enfim, tendo essa experiência negativa, foi porque está investindo sem saber o que está fazendo, aí perde dinheiro, sai com aquela imagem negativa, mas na verdade a pessoa é que não soube fazer, né, então vamos lá, passo a passo, primeira coisa, definir o mercado que você vai operar, para quem vai desenvolver o robô, a pessoa a gente já tem em mente, a pessoa não pega um setup, deixa eu rodar aqui em Forex, na Bolsa, em Commodity, são poucos os robôs que funcionam em múltiplos mercados, tá, normalmente cada mercado tem sua característica, definir a ideia central da estratégia, é uma estratégia de seguidores de tendência, reversão à média, Scalper, definir o setup, aí incluindo entrada, filtro e saída, exatamente os critérios de análise técnica, eu vou cobrir uma estratégia aqui, que a gente ensina no Sucesso na Bolsa, para que vocês possam entender com um exemplo real, de uma estratégia real, lucrativa e consistente de fato, tá, definir os parâmetros dos EAs, ou seja, você vai usar uma média móvel de quantos períodos, você vai usar um RSI, ou IFR, índice de força relativa, relativo de strong index, que é um indicador, de que dois períodos, quatro períodos, fazer os backtests, testes de robustez e otimizações, já vou falar mais um pouco disso, como que a gente testa no passado, e o acompanhamento em tempo real, né, que é importantíssimo. Então, primeira coisa, mercado que você vai operar, e aqui, tem algumas considerações muito importantes, tá, é, cada mercado tem suas características, e é diferente. Por exemplo, o mercado de fórex, é um mercado, é, 24 horas por dia, o mercado de bolsa, via de regra, alguns índices são 24 horas por dia, outros não, por exemplo, é, os índices americanos, japonês, funcionam ou quase 24 horas por dia, fecha e abre, por alguns minutos apenas, são quase 24 horas, e o mercado de fórex é 24 horas, então isso muda a dinâmica, já os mercados europeus, funcionam tipo a bolsa aqui no Brasil, por exemplo, abre de manhã, fecha final de tarde, tem sempre normalmente um gap de um dia para o outro, isso muda o jogo, tá, então, commodities, commodities fazem muito mais tendência do que moedas, por exemplo, enquanto moedas tendem a ficar muito mais em vai e vem, subindo ou caindo, mas com muita reversão, a média que a gente chama, né, então são mercados diferentes, tem que entender essas nuances, quanto mais mercados a gente operar melhor, porque aquilo que eu falei na primeira live, dá diversificação do portfólio, né, porque se você tem um, a bolsa, de repente, está tendo um determinado tipo de movimento, você está perdendo, mas de repente, você está indo bem no fórex, porque não tem nada a ver com bolsa, que não tem nada a ver com comote, os índices de países diferentes, às vezes, comportam de forma completamente diferente, então, diversificação é o que há no mercado, para você ter mais rentabilidade e menos risco, tá, então, cada mercado tem sua nuance, e aí você define o mercado, depois você tem que definir, vai ser uma estratégia seguidora de tendência, reversão à média, o time frame, né, o período gráfico vai ser day trade, é operando gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 60 minutos, swing trade, operações que normalmente duram 2 a 5, 2 a 7 dias, position trade, operações que duram semanas, característica específica de um mercado, você vai operar a sessão asiática em fórex, compra de reversão à média na bolsa, né, quanto mais você conhecer sobre o mercado, melhor. Deixa eu ir para o gráfico aqui, para eu dar alguns exemplos, né, principalmente, vou explicar aqui um conceito importante que a gente vai usar bastante também, que é o exemplo de reversão à média, né, deixa eu compartilhar a tela aqui, legal, então aqui vocês estão vendo o índice Bovespa na tela, tem uma linha amarela aqui, eu vou mudar a cor, a coloração dela aqui, de repente, vou botar aqui um azul, vou botar uma média móvel aqui de, por exemplo, 10 períodos, nada mais é do que a média do fechamento dos últimos 10 dias, então a gente está aqui no gráfico diário, cada barrinha dessa é um dia, a barra verde é uma barra de alta, a barra vermelha é uma barra de queda, aqui a gente tem o gráfico, acredito que a maior parte de vocês sejam familiarizados com o básico de análise técnica, então a gente vê aqui, por exemplo, nessa média móvel, que o mercado se afasta e volta à média, se afasta e volta à média, se afasta e volta à média, se afasta e volta, se afasta e volta, constantemente, seja o mercado caindo ou subindo, ele vai e volta à média, às vezes dura um pouco mais de tempo fora da média, às vezes mais curtinho, mas ele sempre vai e volta à média, isso é muito forte na bolsa, isso é muito forte. Mercado de Forex, já para commodities, todos os mercados revertem a média, mas bolsa, vou botar aqui o GBPUSD, aqui é o euro dólar, o euro cotado em dólar, aqui o GBPUSD, a libra cotada em dólar, todos os mercados revertem bastante a média, de Forex e bolsa de um modo geral, índice mais ainda, se você pegar as ações especificamente, elas revertem a média, mas menos do que o índice, porque o índice é uma cesta de ações, ele já é uma média de ações, de certa forma, mesma coisa, na moeda, por exemplo, o GBP, que é a libra esterrina, reverte muita média, a gente, o Banco Central inglês, tem um costume de equilibrar, comprar e vender a moeda, para manter uma menor volatilidade, mesma coisa no IEM japonês, o Banco Central japonês, faz muito isso, olha como reverte a média, a gente opera muito isso, com muito sucesso, há muitos anos, o IEM e a libra, tá? Muito, muito bem. Basicamente, é bem simples, simples, mas efetivo, o mercado caiu, a gente compra, opera a reversão, esticou para cima, a gente vende, espera a queda, e a gente opera isso sistematicamente, né? Tem um robô, depois a gente vai disponibilizar, ao longo das lives, conforme a gente faz, primeiro essas lives iniciais, para te ensinar toda a base, e depois a gente faz o acompanhamento, semana a semana, de como estão indo os robôs, como estão indo os mercados, e tudo mais, né? Então, mais para frente, a gente não precisa ficar ansioso agora, em conhecer todos os robôs, mas, tem um robô que se chama Forex Diamonds, eu já falei dele em alguns vídeos, talvez alguns de vocês conheçam, quem é aluno do Sucesso em Forex, com certeza conhece há muitos anos, aqui, a gente tem, aqui ele só no SDIM, cinco anos de resultado, desde 2014, novembro de 2014, novembro de 2019, então, nesse momento, exatamente cinco anos, 568% acumulado, 3% ao mês, de rentabilidade, só um robô, quando a gente junta múltiplos robôs, como eu mostrei na aula 1, o resultado potencializa muito, né? Isso só no STI, sem juntar, por exemplo, o resultado do GBPSD, que também é ótimo, e aí já vai ficando melhor ainda, porque já é uma diversificação, né? Então, são cinco anos de resultado de conta real, né? A gente pegar aqui um resultado recente, aqui, de abril de 2019 até agora, novembro de 2019, 67% acumulado, 7% ao mês, só com 8% de drum down, uma curva fantástica, está num momento, assim, espetacular, espetacular, tem uns últimos dois anos, assim, é uma mini maquininha de fazer dinheiro, esse robô operando o que? Operando reversão à média no SDIM e no GBPUSD, tá? Como eu falei aqui, a gente vai falar de coisas reais, né? E não, estou explicando a teoria por trás da realidade, mas não é pura, a gente está falando de resultado real, né? A gente tem muitos alunos que utilizam esse robô, usa muitos anos, e tem ganhado muito dinheiro, né? Então, esse conceito de reversão à média é muito importante para mim, que você entenda, porque a gente vai usar isso muito, tá? Já alguns mercados, por exemplo, com a morte tende a, ações, ações individuais tendem a fazer uma certa tendência, muitas vezes, tá? O índice, ele faz tendência, mas em vai e vem, é muito mais difícil operar seguidor de tendência, índice em Forex, do que reversão à média. É possível, mas é mais difícil. A gente opera, a gente tem um excelente, acho que mostrei na aula 1 também, que opera o GBP-NZD, olha como anda bem mais o GBP-NZD do que o GBP-USD e o Eurodólar. Olha como faz tendências bem mais fortes. Reverte à média, mas olha como ele faz movimentos muito fortes, tem hora. Isso é ótimo para operar seguidor de tendência, né? A gente pega aqui um dos nossos robôs, só que a gente criou aqui uma conta, para vocês poderem, a gente criou em julho, uma conta unificada, conta com dinheiro real, onde rodam todos os robôs, de Forex aqui no caso, tá? E a gente pega aqui o SuperSmoother GBP-NZD, é um robô nosso, que faz parte do Sucesso em Forex, e a gente vê que ele fez 6,67% desde agosto, 1,5% ao mês com risco mínimo, operando seguidor de tendência no GBP-NZD, tá? Então, porque o NZD é uma moeda já mais ligada à commodity, moeda da Nova Zelândia, dólar neozelandês, então, as commodities tendem a fazer mais tendências. se a gente pegar aqui o petróleo, tá? O uso é um ETF de petróleo na Bolsa americana, vai ser a mesma coisa que o petróleo. Olha como faz bem, reverte a média, mas olha como faz tendências bem mais fortes, olha só, o petróleo, né? Olha só que tendência forte. Vamos pegar aqui só em fins, isso aparece aqui. Olha só como faz bem mais tendência, olha que movimentos fortes, né? Commodity é muito bom para operar tendência. Então, veja que cada mercado tem a sua nuance. Então, os três principais tipos de estratégia que a gente vai falar aqui, seguidor de tendência, nada mais é do que pegar um, o mercado começou a sair, o setup vai dar venda, você vai pegar um movimento maior e depois ele vai fechar a ordem, ao contrário na compra, né? Reversão à média é o contrário, depois que cai, preferencialmente algo que reverte bastante a média, como o SDIM, depois que cai, a gente compra, espera uma reversão à média e fecha, tá? Cara, vai ter momentos tipo aqui, ah, caiu, a gente vendeu, ele continuou caindo, caindo, reverteu um pouco a média, mas a gente entrou aqui, ele, a gente comprou aqui, vendeu aqui, tá no prejuízo, sim, claro, gente, nenhum robô só ganha. Essa coisa de ganhar, de ganhar sempre, não dá, não existe, tá? A gente tem aqui, mais ganhando que perder. dinheiro, eu tô falando, porque você também pode, uma estratégia de seguidor de tendência, seguidor de tendência, pode, como a gente falou na última aula, acertar 33% das ordens, ou seja, cada três ordens, ele acerta uma e erra duas, desde quando ela ganha, se ele ganhar quatro vezes mais do que quando perde, vai dar muito lucro. Então, e outro conceito, é o conceito de sessão asiática, scalper de sessão asiática. Se a gente pegar aqui, o SDIM, por exemplo, no gráfico de 15 minutos, e a gente vai para o intraday, uma forma de day trade. Agora, a gente está na sessão asiática aqui, o mercado está nesse vai e vem aqui. A gente opera aquela mesma ideia de reversão à média, mas num prazo bem curto, durante a sessão asiática, que é o horário quando os principais mercados, Estados Unidos e Europa, estão fechados, tem o mercado de 24 horas, tem pouca volatilidade nesse horário, e aí acaba sendo bom para operar. O GBP-CAD, ou seja, Libra, Esterlina, moeda da Inglaterra, do Reino Unido, com o dólar canadense. Olha como está num vai e vem bonito aqui, nesse horário agora, de sessão asiática. Olha aqui como é que foi ontem, como fica num vai e vem. Então são operações bem curtas, que duram normalmente poucas horas, que a gente chama scalper de sessão asiática. Esses são os três principais, aqui especificamente Forex, o seguidor de tendência, a reversão à média vale para Forex, para Commodity, para a sessão asiática, que é algo específico só de Forex. O resto, reversão à média, o seguidor de tendência, vale para todos os mercados. Então, inclusive eu vou colocar aqui, o link para quem quiser baixar, a plataforma Conta Demo, MetaTrader 4 ou 5, a gente usa 4 para Forex, 5 para Bolsa. Eu vou postar aqui, no chat, e depois vai ter aqui, na gravação, vai ter o link aqui abaixo, eu recomendo que você baixe gratuitamente, para você começar a brincar, olhar o gráfico. Ali você só escolheu a plataforma 4 ou 5, você pode baixar as duas, uma de cada, até para conhecer. A alavancagem, você pode botar 1 para 400, o máximo que tiver, isso é a alavancagem disponível. Esse é só uma Conta Demo, só para você começar a brincar, e a se familiarizar. Então, vamos voltar aqui para o... Desculpa. Quase engasguei aqui com água, mas vamos lá. Então, vamos voltar para o nosso slide. Vamos lá. Então, eu expliquei time frame, que é o período gráfico que você opera. Normalmente, reversão à média, a gente vai operar muito swing trade na Bolsa. No Forex, atualmente, isso que a gente tem de sistema de estratégia, hoje. No Forex, a gente opera mais day trade, ou um swing trade, mais curto, de um, dois dias só. Na Bolsa, é bastante swing trade, de dois, três, quatro, cinco, seis dias, as ordens, alguma estratégia de position, mais longas. Mas, basicamente, isso. Então, tenha em mente que tipo de estratégia. Depois, eu defini o setup. Setup, entrada, filtro e saída. Então, o que é entrada? Entrada é o setup, é o critério exato que, quando acontecer, o robô vai entrar no mercado. Por exemplo, se o mercado cair três dias seguidos, só um exemplo, depois eu vou dar um exemplo real aqui. Mas, só para você entender, eu consigo. Se o mercado cair três barras seguidas, ou três dias seguidos, por gráfico diário, a gente entra com o prato. Isso seria um setup, por exemplo, simples. Filtro. Ah, se o preço estiver acima da média móvel de 200 períodos, a gente entra, se não, não. Vamos voltar, deixa eu voltar aqui para o gráfico. Vamos botar aqui o IBOV, por exemplo, índice Bovespa. Aqui, essa... Opa, estão 15 minutos, vamos botar no gráfico diário. Essa linha aqui, meio laranja aqui, é a média móvel de 200 períodos. É um indicador que nada mais é do que a média do fechamento dos últimos 200 dias. E aí, traça a linha. Normalmente, o mercado, quando o preço está acima da média móvel de 200, a gente está num mercado bull market, um mercado de alta. O touro, o mercado de touro, essa é uma tradução para a letra. Quando está abaixo da média móvel de 200, a gente tem um bear market, um mercado de baixa. Então, vejam que aqui, desde outubro de 2018, a gente está num bull market. Aqui, em maio de 2018, cruzou para baixo, subiu, voltou à média móvel, caiu, subiu. Mas vejam que, nos anos recentes, a bolsa tem subido. Maior parte do tempo, o preço está acima da média móvel de 200 períodos, ou seja, está no mercado de alta. Já se a gente pegar aqui, 2015, 2016, a gente vê que, boa parte do tempo, fica, 2013, 2014, fica abaixo da média móvel de 200, ou seja, o mercado de baixa. Se a gente pode usar isso, poderia ser um filtro. Quando a bolsa cair, a gente compra, mas só se estiver acima da média móvel de 200, por exemplo. Ou, quando estiver acima da média móvel de 200, e cair três dias, a gente compra. Mas se estiver abaixo, a gente compra se cair cinco dias, ou seis dias, porque também reverte muita média, abaixo da média no bear market, mas normalmente estica mais para baixo. então a gente pode usar um filtro. Esse é um exemplo de filtro, ou seja, o critério de entrada, nosso exemplo fictício aqui, depois vou dar um exemplo real, uma estratégia real. Caiu três dias, beleza, dá a entrada, está acima da média móvel de 200, está, então entra, não está, então não entra. Tá? E saída é o critério de saída, né? O que a gente vai usar para sair do mercado? Pode ser algo, um stop loss fixo, se o mercado cair 2%, fecha a ordem com 2% de prejuízo, se o mercado subir 4%, a gente fecha no positivo, normalmente não é o que a gente utiliza, normalmente não é o que é mais efetivo, via de regra, normalmente a gente tem o que a gente chama de saída técnica. Por exemplo, nas estratégias ali de reversão à média, digamos, quando o mercado esticar para baixo, a gente compra, quando se afastar da média, quando voltar à média e ultrapassar a média, a gente vende, vice-versa, na alta, seria uma média, a gente poderia usar, quem aí conhece a análise técnica, bandas de Bollinger, por exemplo, só vou botar aqui um exemplo, então, bandas de Bollinger, a gente poderia usar quando fechar fora da média, fora das bandas, a gente compra, quando é para baixo, vende quando é para cima, quando vim até a média, a gente fecha no lucro, no prejuízo, mas, enfim, a gente fecha a ordem. Isso são entradas e saídas, são saídas técnicas, ou seja, não é baseado, é baseado em indicadores, normalmente, e não simplesmente subiu do 4%, caiu 2%, tá? Normalmente, as entradas, as saídas técnicas funcionam melhor do que as saídas em porcentagem, na maioria das vezes. a gente pode usar, então, indicadores, stop loss, take profit, a gente pode otimizar isso, a gente vai usar uma média móvel para entrar e sair, qual média móvel? a gente vai usar um stop loss, seja em pips, no fórex, em pontos, nos índices, em valor, nas ações, em porcentagem do preço, qual stop loss, qual TP, take profit? Stop loss é 2% abaixo do preço, se cair 2% naquele determinado preço, quando bate ali, fecha a ordem com negativo, isso é uma ordem de stop loss, pode ser 50 pips abaixo do preço, 1 real abaixo do preço, 1 dólar abaixo do preço, 500 pontos, vai depender se é uma ação, se é índice, se é moeda, take profit é a mesma coisa, ao contrário, só que no lucro, ou seja, se subiu 1% a gente sai no lucro, se subiu 100 pips a gente sai no lucro, se subiu 1.000 pontos a gente sai no lucro, se subiu 1 real ou 1 dólar a gente sai no lucro, tá? E aí a gente, você pode fazer os estudos para ver o que é melhor para cada situação, tá? Vou fazer alguma considerações aqui sobre backtests, tá? Que é nada mais é do que a gente testar uma estratégia na base de dados no passado. Quando a gente fala de swing trade, gráfico diário, principalmente, o backtest tende a ser bem mais confiável. Quando a gente fala de day trade, quanto mais curto o período, menos o backtest costuma ser confiável, a base de dados pode ser menos confiável, valor do spread, por exemplo, do ativo faz diferença, preço de corretagem faz diferença, tem trocentos nuances, quanto mais curto o período a ser operado, menos confiável é o backtest, tá? É, basicamente isso. Então, muitas vezes, por exemplo, para quem acompanha a gente aí no CES na Bolsa, sabe que a gente confia plenamente no backtest das estratégias que a gente utiliza, né? Se a gente pegar, a gente lançou primeiro a turma de janeiro, se a gente pegar de janeiro para cá, uma conta operando a estratégia deu um resultado para quem seguiu exatamente a estratégia, se a gente for dar um backtest é exatamente o mesmo resultado da conta real, tá? Agora, forex, não forex, principalmente day trade, as operações de curto prazo, muda o spread, muda tudo, é impressionante, tem que ser um em peste de conta real, até às vezes da conta demo o resultado é diferente da conta real, então a gente roda tudo em conta real para ter certeza da confiabilidade do resultado, né? E aí, dependendo de estratégia, estratégia mais de curto prazo a gente pode usar só os últimos cinco anos de day trade, já estratégias que usam gráfico diário a gente pode usar um período de 15 ou 20 anos, é... aqui algumas considerações, né? Otimização não pode salvar estratégia, já vou falar sobre overfitting, estratégias de componente orgânico são mais confiáveis, ou seja, que se adaptam automaticamente, os indicadores, por exemplo, se adaptam organicamente ao mercado, são melhores do que fixos, por exemplo, há 1% do stop fixo, às vezes o que há 1% no mercado mais volátil é diferente de 1% no mercado menos volátil, se você tiver um indicador que calcula e ajusta isso, o seu robô, o seu EA está automaticamente ajustando para um ambiente de alta ou baixa volatilidade, ou seja, com muito ou com pouca oscilação, né? Normalmente, por exemplo, se você pega um robô, se você usar um take profit de 50, 60, 80, 90 ou 100 pips, todos eles funcionam bem, isso é confiável, se o 60 funciona bem, mas o 50 não e o 70 não, já é bom ficar com o pé atrás, né? Enfim, tem uma série de nuances aqui no desenvolvimento que não é o foco principal aqui, o foco principal é você entender como funcionam os robôs, a base das estratégias, esse é o mais importante aqui, né? Evitar data mining e overfitting, né? Para quem está desenvolvendo, é o maior desafio que é você encontrar resultados aleatórios no passado, que não são padrões reais de mercado que realmente se repetem ao longo do tempo. O que é isso? Basicamente, é você achar o aleatório que aconteceu no passado, que no backtest vai bem, só que esse padrão não é um padrão que de fato se repete, então quando você roda daqui para frente ele perde dinheiro. Ah, mas no backtest estava super bonito o resultado, foi overfitting, tá? Ou seja, uma super otimização para o passado para encaixar bem no que aconteceu no passado, mas como esse padrão não vai repetir, não vai dar dinheiro daqui para frente. Isso é sempre possível encontrar, né? E como eu falei, sempre testar em conta real para ver se tem possíveis bugs, erros de programação, problemas de execução e tudo mais para ter certeza que funciona em tempo real, né? Então eu vou usar agora um exemplo prático de uma estratégia real que faz parte do programa Sucesso na Bolsa para que você possa entender na prática. Então aqui a gente vai falar de ações, índices e ETFs, tanto para o mercado nacional quanto internacional. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é operar a reversão à média a favor da tendência no gráfico diário. característica específica de um mercado compra de reversão à média na Bolsa. Setup, incluindo entrada, filtro e saída. Entrada, se o fechamento da última barra estiver abaixo da média móvel de cinco períodos e o preço do fechamento é inferior ao último fechamento por X menos um barras das últimas X barras, colocar uma ordem pendente de compra Y por cento abaixo do fechamento anterior na abertura da próxima barra. Então vamos dar um exemplo aqui, traduzir isso aqui para você. A gente está na Bolsa, no gráfico diário, digamos que X é igual a 4, então cada barra equivale a um dia. Significa que dos últimos quatro dias, três tem que haver um fechamento abaixo do fechamento anterior, ou seja, queda. Se isso acontecer, se Y é igual a 1, a gente coloca uma ordem pendente de compra um por cento abaixo do último fechamento na barra seguinte. Vamos para o gráfico para a gente entender isso na prática. Deixa eu tirar essa banda de bola aqui. Então vamos lá. índice Bovespa, pode ser índice, pode ser ações aqui no caso, um dia de queda, dois dias de queda, três dias de queda. Então aqui, dos últimos quatro dias, três foram de queda. A gente coloca uma ordem de compra um por cento abaixo do preço. Acredito que daria mais ou menos por aqui. E aí bateu aqui, a gente entra comprado. basicamente isso é o setup. Mesma coisa aqui, um, dois, três dias de queda seguido, então dos últimos quatro dias, um, dois, três, quatro barras, três foram negativos, fechamento um abaixo do outro. No dia seguinte, a gente bota um por cento abaixo do preço. Mas aquele nosso exemplo ali poderia ser cinco dias, poderia ser três por cento, mas enfim, só um exemplo. essas são as otimizações, a gente vai otimizar para ver quantos dias, quantos por cento abaixo a gente quer usar em cada ativo. Então aqui seria mais ou menos a entrada. Beleza. Então, o filtro, deixa eu colocar aqui, o filtro. Se o fechamento da última barra estiver abaixo da média móvel 200, não operar. A gente pode testar com isso em filtro. Saída, fechar a ordem na barra seguinte quando uma barra fechar acima da média móvel simples de N dias. Digamos que seja de cinco dias. Vamos voltar para o gráfico. Vamos botar a média móvel aqui de cinco períodos. Então, nesse exemplo aqui, um, dois, três, quatro dias, os últimos quatro, três foram de queda, um por cento abaixo a gente entra, a gente entraria mais ou menos aqui assim, e aí, quando fechar acima da média móvel que foi nesse dia aqui, a gente sai aqui no caso no lucro. aqui a gente tem um outro exemplo, um, dois, três, quatro dias, desses quatro dias, três foram de baixa, só um foi de alta, então, no dia seguinte a gente entra, por exemplo, um por cento abaixo, teria que calcular, mas daí entraria em algum lugar aqui no meio, e aí, dois dias depois, fechou acima da média móvel de cinco períodos, a gente sairia no lucro de novo, tá? Aqui mesma coisa, um, dois, três, quatro, nos últimos quatro dias, três foram de baixa, só que aqui não caiu um por cento, então aqui não teria dado entrada, e assim vai. Deixa eu ver se recentemente aqui deu alguma entrada também. aqui, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um por cento abaixo aqui, mais ou menos aqui entrou, quando fechou aqui em cima da média móvel de cinco, saiu no lucro, né? Mesma coisa aqui, um, dois, três, um, dois, três, quatro, aqui não sei se chegou a cair um por cento para dar entrada, se bateu aqui um por cento, entrou e saiu bem aqui no lucro, se não, não. Enfim, múltiplos exemplos aqui, tá? Isso é uma estratégia real, uma estratégia realmente lucrativa e consistente de fato, tá? Em múltiplos mercados, tá? Me deem um ok, se ficou sim claro para vocês aí, por favor, entender a estratégia de fato. Isso é só um exemplo, tá? Ou seja, a gente mede, a gente tem uma proposta, a gente vai operar a reversão à média na bolsa, a gente tem exatamente o critério para entrada, um filtro, no caso ali, a média, o índice bovespa está acima da média de 200 e a saída acima da média móvel de cinco períodos. A gente pode, claro, usar, como eu falei, dos últimos cinco dias, quatro serem de baixa, a gente pode usar um por cento abaixo, dois por cento abaixo, três por cento abaixo do preço no dia seguinte para entrar, enfim, a gente pode usar, aí, otimizar isso de diversas formas, e aí, a gente sempre, é bom fazer depois de testar, depois do backtest, fazer o acompanhamento da conta em tempo, em tempo real, isso aí é muito, muito consistente, tá? Durante muitos e muitos anos, tá? Legal. Acho que o pessoal conseguiu entender bem. Deixa eu ver se eu tenho aqui para vocês um um exemplo de um um backtest que deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí aqui a gente tem o resultado, por exemplo, no índice Bovespa, aqui, múltiplos resultados, aqui usando, por exemplo, três de quatro dias, quatro de cinco, cinco de seis, seis de sete, um ou dois ou três por cento abaixo, com múltiplas saídas diferentes, e a gente vê que praticamente todas as situações o resultado é aqui profit lucrativo, aqui a gente tem quantidade de operações, ou seja, a gente consegue estudar tudo isso em detalhes, né? E a gente vê que é realmente algo muito consistente, a gente muda o ativo, por exemplo, aqui no EEM, né? Que é um ETF na Bolsa Americana de Países Emergentes, a gente vê muito lucro, a gente vê aqui nos USA 500, que é o S&P 500, Bolsa Americana, muito lucro, né? É realmente muito, com múltiplas, independentemente de a gente usar três dias, quatro dias, cinco dias, funciona tudo muito bem, tá? Mas não é o nosso intuito e a fundo agora aqui nesse E.A. nesse robô especificamente, tá? mais um intuito aqui para mostrar nessa primeira parte da aula para vocês como funciona o robô, qual é a base por trás do robô, a base de um EAS seguidor de tendência, de reversão, uma média, tá? Um tipo de estratégia também, por exemplo, que pode ser usada para seguidor de tendência, tá? Deixa eu vir aqui para o gráfico. que pode ser usada é o rompimento de barras, né? Por exemplo, pegar os últimos, por exemplo, três, quatro, cinco barras, se romper a máxima, a gente entra no mercado, é o chamado de breakout, de rompimento. Outra coisa usada é, por exemplo, cruzamento de média móvel, né? Deixa eu adicionar outra média móvel aqui. Aqui. vou botar aqui um amarelo. Então, por exemplo, quando aqui, ó, a média, uma média, cruzar a outra para cima, a gente entra comprado e a gente pode usar outros critérios para saída, né? Aqui deu uma excelente entrada, aqui uma excelente entrada também, depois que cruzou, a gente entra comprado e depois vai ter o critério de saída. É uma forma também de operar seguidor de tendência, né? O scalpe de sessão asiática, ele funciona de reversão média também, mas num prazo curtíssimo, né? Isso para dar alguns exemplos aqui de como é possível operar tendência, né? Então, agora vamos falar, agora que vocês já entenderam a base de como funciona um robô, né? Um exemplo real, né? Vamos falar um pouquinho sobre quando utilizar um robô. Como avaliar o desempenho de um robô? Acompanhamento em conta demo real por pelo menos quatro meses, esse é o ideal. Avaliação de backtest somente em estratégia de swing position trade em gráfico diário, tá? Nesse caso, muitas vezes, a gente não precisa nem de conta real, tá? O backtest já é totalmente confiável. Então, na prática, vamos lá. A gente falou um pouquinho disso na primeira live, né? Número de ordens, taxa de acerto, avarejo in, que é a média de ganho, avarejo loss, que é a média de perda, duração média das ordens, duração individual das ordens, curva de crescimento capital, ou seja, consistência, ele ganha consistência, e avaliação da ideia da estratégia. Então, eu vou dar um exemplo real aqui, vamos direto para o gráfico. Aqui, então, vamos pegar aqui o super smoofer no GBPNZD, tá? Curva de crescimento de capital, né? A gente vê, bem consistente, a curva vem subindo, né? Se a gente pegar, lembra lá, aqui, o Diamond, vai subindo, tem períodos de queda, lógico, mas a curva é bem consistente, ou seja, ele faz ganhos consistentemente, tá? Isso é muito, muito importante, né? Taxa de acerto, né? Taxa de acerto. Aqui no super smoofer, a gente tem atualmente 71% de acerto, né? Aqui no Diamond, a gente tem 72% de acerto, então, os dois com uma taxa alta. Como eu falei na primeira aula, o mais importante é a correlação entre taxa de acerto, avarejo em média de ganho e média de perda, tá? Isso aqui é importante, tá? Porque quando ele ganha, aqui o Diamond, ele ganha 9,5, 9 pips e meio, tá? Se você não sabe porque a pips não importa, ganha 9,5, tá? Isso aqui é importante a proporção. Quando perde, perde 15,5. Então, ou seja, quando ele ganha, ele ganha menos do que quando ele perde, mas ele acerta mais de 2 terços das vezes, entendeu? Então, não tem problema. Já, por exemplo, o Super Smoofer no GBPNZD, nosso seguidor de tendência, quando ele ganha, ele ganha 123, quando ele perde, ele perde 70. É o melhor dos mundos, né? Uma alta taxa de acerto com um average win maior do que o average loss, tá? Então, o próximo fator, average trade length, que é a duração média das ordens, no Super Smoofer, seguidor de tendência, é um dia, ou seja, 24 horas, né? É a média de duração. Se a gente vier aqui para o Diamond, 6 horas e 20 minutos, bem mais curto prazo, né? Isso aqui é importante para a gente entender. Outro fator, né? Isso aqui é importante já também, best trade, worst trade. quanto que foi o melhor trade, ganhou 59 pips, o pior, perdeu 72. Por quê? Ao longo de 992 ordens, isso aqui é bem importante, a quantidade de ordem, ele acumulou 2.570 pips. Ou seja, se ele errar três ordens seguidas, perdendo o pior que tem, que é 72, ele é tranquilo, ele vai perder mais ou menos aqui 216 pips. Ele já tem 2.570 acumulado. Entendeu? A gente pegar aqui, ó, a média de ganho por mês em pips, ó, 350, 244, 425, 163, 223. Se ele perder cento e pouco, 200 e pouco, ele vai perder o que ele ganha num mês e faz parte do jogo. Essa proporção, ter uma noção dessa proporção é importante. E digamos que aqui ele tivesse 2.570, tem esses 2.570 pips acumulados, mas, digamos que o worst trade, o pior trade, ele perde mil. Seria muito preocupante, porque se ele perder três ordens seguidas a mil, ele já vai para o prejuízo. Tudo que ele teria acumulado em meses estaria disposto a ir para o ralo em três ordens. Entendeu? Não é o caso aqui. Então, essa proporção de que ele não vai entregar tudo que ele ganha rápido é muito importante. Mesma coisa aqui, o GBPNZD, o Super Smoothie. Ele acumulou 1.131 pips. Se ele perder 146, que foi o pior trade até hoje, ele está tranquilo, ele está com margem ainda. O único alerta, entre aspas, que a gente teria aqui do Super Smoothie, comparado com, por exemplo, o Diamond, é que aqui tem 992 ordens, ou seja, estatisticamente, quanto mais ordens, mais vale. Aqui a gente tem apenas 17. 17. Eu vou puxar aqui o resultado em outra conta do Super Smoothie. 131,866. 131,866. Aqui a gente pegar de julho de 2018 a fevereiro de 2019, Super Smoothie também, fez mais 15 ordens, acumulou 1.140 pips, o pior trade foi 194. ou seja, ele opera menos, bem menos, que o Diamond, mas ele também, a média de ganho de 220, média de perda de 89, taxa de acerto 53 nesse outro período. Ou seja, ele mantém esse padrão dele estável, isso torna uma estratégia confiável. Outro fator interessante de se analisar, as horas que ele opera, os horários que ele opera. Aqui a gente tem, por exemplo, das ordens das 22 horas, 69% foi positiva, 114 e 52% foi negativa. Então, para ver se a gente encontra algo atípico ou simplesmente para saber mais sobre a estratégia, né? Por exemplo, se a gente pegar um scalper de seção asiática, por exemplo, Wall Street Asia, a gente vai ver que ele opera em bem menos horários, já, né? não opera o dia todo, ele opera basicamente seção americana e um pouco de seção asiática e um pouco de seção americana. Então, ou seja, a gente entende mais sobre a característica do EA, né? Aqui a duração, a gente tem ordem por ordem, a maioria, a gente vê que dura aqui de alguns minutos a algumas poucas horas, alguns ficam abertos dois dias, alguma coisa assim. no super smoofer. A maioria vai durar aqui em torno de um dia e pouco, algumas quatro, cinco dias, alguns poucas, dez, vinte horas, mas a maioria um a dois dias. E com isso, a gente sabe o que esperar do EA. É aquilo que eu estou falando de que você não precisa saber exatamente o setup, exatamente o critério de entrada e saída, mas o que eu quero que vocês entendam nessa aula é que você entendendo a ideia, um EA seguidor de tendência, um EA de refeição à média que opera a Forex, que opera a Bolsa, que você entender a ideia, ter uma noção do que ele faz, saber analisar os dados na taxa de acerto, média de ganho, média de perda, consistência, número, ser um número de ordem suficiente para ter uma validação estatística, né? ou seja, você entender isso aí é fundamental para que você saiba analisar um EA, ver se ele vale a pena usar na sua conta e quando você colocar ele para rodar na sua conta de forma automática, você saber o que esperar, né? Você sabe que o Diamond opera muito mais do que o SuperSmoother, Então, no Diamond você vai ver bastante ordem frequentemente, no SuperSmoother você vai ver menos ordens, as ordens no SuperSmoother são mais longas, de média um a dois dias, enquanto no Diamond em torno de seis horas, ou seja, você sabe o que esperar, afinal, os errados não estão operando o seu dinheiro na sua conta, né? É importante que você saiba o que esperar, porque senão muita gente bota um robô na conta e aí perde duas, três ordens seguidas e o cara já está desativando o EA desesperado o que está acontecendo, sempre que você olhar o histórico você vai ver claramente que o EA é normal, ele abre múltiplas ordens, às vezes ele erra duas, três, quatro, cinco seguidas, mas daqui a pouco também acerta às vezes sete, oito, dez seguidas e assim vai, né? Então, você tem que entender, né? E outro fator muito importante é a rentabilidade versus o drawdown, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Austin Tasia fez, por exemplo, em agosto, setembro, outubro, novembro, em três meses, três meses e meio, fez 4,25 acumulado, ou seja, 1% ao mês com um drawdown de 1,7%. Tá ótimo, é fantástico, né? Fantástico. Lembrando que aqui a gente pode alavancar quanto a gente quiser, se a gente usasse dez vezes mais alavancagem, e nas próximas aulas eu vou explicar isso mais em detalhes, seria feito 10% ao mês com 17% de drawdown, o retorno teria sido desde 4,25%, seria de 42,5%. Mas, logicamente, a gente não vai usar todo esse risco, né? Mas, essa correlação é importante, aqui no Super Smoother, fez 0,32% ao mês com 1,24% de drawdown, tá bom também, porque aqui num período de oito, nove meses, ele fez 6,93% acumulado com 1,24% de drawdown. Quanto olha, pode parecer pouco, mas é uma boa rentabilidade, né? é... Diamond, aqui, 7% ao mês com 8% de drawdown máximo aqui no período mais recente, usando os dois pares aqui, o STI e o GBPUSD. Olha só, 67% de lucro de abril a novembro, ou seja, aproximadamente aí 7 meses, 8 meses, não, nove meses já, nove meses praticamente. Olha que maravilha, porque, vamos lá pessoal, 67% aqui em nove meses, né? Até num bull marketing, num mercado de alta, é difícil a bolsa subir 67%, né? Difícil. A gente vê o índice Bovespa aqui, se a gente olhar desde de abril, 95 mil pontos para 106 mil pontos, subiu 11 mil pontos, né? Se a gente dividir os 11 mil pontos, dividido por 95 mil, subiu 11,5%, ou seja, num ano de excelente alta na bolsa, a bolsa subiu 11,5% nesse período, enquanto o robô fez 67, né? A bolsa, não sei quanto que chegou a cair, aqui caiu, por exemplo, de 99 mil, de 100 mil, a 90 mil dá 10%, provavelmente foi o pior, 105, a 90, é, caiu 10%, então caiu até um pouco mais, um pouquinho maior do que o Diamond, então, ou seja, o Diamond fez com risco mais ou menos igual, um pouquinho menor, ele fez cinco vezes mais lucro que a bolsa sozinho, sozinho, né? É, e como vocês viram, aqui, ali, é, na conta do próprio fabricante, né? Se a gente for pegar aqui na nossa conta, o Diamond, né? nos últimos três meses, ó, fez 5,48%, 1,29% ao mês, com 3,5% de Drone Down. Aqui em Pips, outubro realmente se destacou, ou seja, é, é fantástico, isso aqui é fora da realidade, isso aqui é um robô só, um EAR só, né? Se a gente botar o Diamond, que é um EAR de reversão à média, o Super Smoofer, que é um EAR seguidor de tendência, começando a falar sobre o portfólio, olha só, 12% em três meses e pouco, 2,8% ao mês com só 2,55% de Drone Down máximo. Veja que, é, o Drone Down diminuiu, né? Do que usar só o Diamond, porque em momentos que o Diamond está perdendo, o Super Smoofer está ganhando. Então, a gente fez muito mais rentabilidade, a 12,22%, do que só o Diamond fez muito menos e com o Drone Down maior. Veja que a gente mais do que duplica a rentabilidade e diminui o Drone Down. Se a gente adiciona também, além do Super Smoofer, no GBP-NZD, seguidor de tendência, o Diamond reversão à média no GBP-SD, o SD-Yen, e a gente usa Wall Street Asia em Scalper de seção asiática. A gente já vem para 16,5% em três meses e pouco, com só 2,27% de Drone Down. Então, vejam que isso aqui é resultado real, isso aqui é conta real. Nossa! Veja aqui, ali, do fabricante, enfim, a gente sabe que é confiável, o Diamond bate exatamente, quase que exatamente, as mesmas ordens para o fabricante desenvolvedor, que a gente chama, entre aspas, de brincadeira de fabricante e agente, né? Então, deixa eu voltar no zoom aqui. Opa, eu achei que eu estava compartilhando tela com vocês, mas eu não estava. Espera aí, eu vou voltar aqui. Eu vou ter que mostrar de novo aqui, né? Desculpa, pessoal, eu estava, enfim, achei que eu estava compartilhando a tela com vocês. Então, agora sim, aqui, 16,5%, tá? Com 2,27% de Drone Down, a gente juntando o Super Smoothie GBPNZD, o Diamond, que é um Ea de reversão à média, e o Wall Street, que é um seguidor de tendência. Como eu tinha mostrado, se a gente botar só o Diamond, a gente vê 5,48% de lucro, com 3,5% de Drone Down, a gente adiciona um seguidor de tendência, a gente pula de 5,5% e pouco para 12% o lucro, o Drone Down diminui para 2,5%, se a gente simplesmente vem aqui e adiciona Wall Street Asia, um scalper de sessão ciática, a gente vem para 16,5% com 2,27%, ou seja, a gente adiciona mais estratégias, o Drone Down diminui, o Drone Down é quanto cai, lembra? A conta chegou a cair só 2,27%, e 16,5%. A gente está falando aqui de 3 EAs só, como eu estava mostrando ali antes, a Bovespa, aqui, aqui de fevereiro para cá, por exemplo, subiu mais ou menos 12,5%, aqui em algum momento ela chegou a cair 10%, ou seja, ver como, mesmo num bom momento da Bolsa Brasileira, por exemplo, como o resultado dos robôs é muito, muito superior, né? E aqui, como eu falei, eu não estou mostrando o backtest, eu não estou mostrando teoria, eu estou mostrando os resultados reais para vocês, está tudo isso aqui é real, eu já estou passando o nome de vários reais aqui para vocês, abrir uma das estratégias dos reais que fazem parte do sucesso na Bolsa, expliquei a estratégia, mostrei aqui alguns robôs comerciais que são vendidos, alguns robôs nossos, como eu falei, de forma bem transparente, mostrei alguns backtests ali de um dos nossos robôs, do Platinum, né? Então, essa é a ideia, é compartilhar com vocês tudo de forma bem transparente, eu sei que é um pouco massivo agora, nesse começo, você entender isso tudo, tá? Mas o que que acontece? Quando você entende, depois que você entende, é muito fácil, tudo automatizado, entendeu? Você só precisa ter o trabalho de aprender, né? De aprender. Depois que você aprendeu, tudo é automatizado, né? Fica tudo muito mais fácil, mas se você quer multiplicar o seu capital, quer se tornar um investidor sofisticado, como eu falei na primeira aula, você tem que ter um esforço, né? Você não vai ter todo o benefício de uma possibilidade, de uma rentabilidade bem mais alta, como eu tô mostrando aqui, sem fazer nada, sem aprender nada, né? Por isso que eu tô aqui compartilhando esse conhecimento com vocês, né? E agora, pode soar um pouquinho difícil no começo, mas eu vou mostrando tudo aula a aula, a gente vai entrar nas próximas aulas como funciona o MetaTrader, como funciona exatamente o mercado de Forex, como mercado de CFDs, mercado de Bolsa, a gente vai cobrir tudo nas primeiras lives, a gente vai fazer um apanhar, no geral, conhecimento que você precisa ter e depois, nas outras lives, a gente vai fazendo sempre um acompanhamento, compartilhando resultados e as experiências, como aplicar na prática, como montar o portfólio na prática, como fazer tudo isso, tá legal? Podem deixar sua pergunta aí no chat, qualquer dúvida, vocês tenham seus comentários, podem ficar à vontade pra falar aqui no chat. Deixa eu subir aqui pra responder algumas perguntas. Hugo, eu, usando os robôs disponíveis no sucesso na Bolsa, como os Matas e Platinum, com alocação de 600%, seis vezes, em média, quanto daria o rendimento anual, mais ou menos? Eu não estou aqui com os dados pra calcular, mas superaria os 50% ao ano, só que eu acho que é uma alavancagem muito alta, eu recomendo que é no máximo três vezes, de duas a duas e meia, eu acho que é o ideal, tá? A gente pode ir mais a fundo nas aulas aí do sucesso na Bolsa, se você quiser mais detalhes, né? Uma sala dos robôs do sucesso na Bolsa, dá pra ter rendimento a médio e curto prazo ou só no longo prazo? Só no longo prazo, por quê? Porque no curto prazo a gente não sabe, entendeu? Ele pode acertar as próximas ordens, o ano de 2019 até agora está sendo ótimo, mas a gente não sabe o próximo mês como é que vai ser, entendeu? Então, pro curto prazo, nenhum tipo de renda variável acho que é razoável pro curto prazo, tá? Você precisa de dinheiro no curto prazo, coloca num tesouro selic, algo que vai render todo dia, não dá pra, porque qualquer investimento de renda variável não é diferente dos robôs, você não tem como saber o próximo mês se vai ser bom, se vai ser ruim, então, não dá pra arriscar, né? É legal, o Márcio fala que está viajando um pouco, mas começou, é aluno também, começou a fazer o curso esse final de semana, como eu falei, no começo é um pouco complexo, mas depois a coisa vai se clarificando. A Regine fala, legal, estou conseguindo entender, obrigado, legal, que bom que você conseguiu entender. Hugo pergunta, esses resultados backtest que você mostrou no Platinum foi de 40 mil dólares de lucro, mas em quantos anos e em cima de quanto de aplicar? Ali, a gente está fazendo com base em 100 mil dólares a conta do backtest, isso em 16 anos, porém, ali não tem juros compostos, porque backtest para não distorcer o resultado para a gente poder avaliar ano a ano, a gente sempre faz plot fixo, então, aquilo não serve como parâmetro de juros compostos, só teria feito 40% em 16 anos, não teria feito muito mais por causa dos juros compostos, tá? Porque, por que a gente faz assim? Porque, por exemplo, a gente consegue avaliar, por exemplo, ganhou 3 mil num ano e 6 mil no outro, se tiver juros compostos no backtest, conforme a conta for crescendo, o lote for aumentando, a gente não vai ter esse parâmetro de comparação, entendeu? Então, a gente sempre compara a 100 mil dólares, a gente sabe, ganhou 2 mil, fez 2%, ganhou 10 mil, fez 10%, fica, backtest sempre se faz um lote fixo sem juros compostos. O que a gente faz é depois jogar numa outra planilha que aí muda o risco para a gente ter uma noção de resultado acumulado multiplicando o patrimônio. Legal, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês como é que funciona a questão dos robôs. Tem vários conceitos importantes que a gente viu aqui nessa aula que vão ser muito importantes para os próximos, para as próximas aulas, para as próximas lives, para que vocês possam entender, para quando eu falar um E.A. de reversão à média, é um setup assim, vocês já estarem bem por dentro de entenderem bem como que tudo funciona. Tá legal? Então, pessoal, é isso aí. A gente se vê. Fiquem de olho aí no e-mail de vocês, onde, enfim, eu vou nos próximos dias informar e passar o link tudo da próxima live. Tá legal? Então, muito obrigado a todos, boa noite, boa semana e a gente se vê na próxima live. Um grande abraço.